Combater o racismo e incentivar o trabalho voluntário durante a Copa do Mundo de 2014 para atender bem ao turista. Essas são propostas discutidas hoje com patracionadores do Mundial. A ideia é que o governo apresente em um mês um plano de trabalho com ações para promover o Brasil durante o evento. Fazendo da Copa é um instrumento de promoção de ações no campo social, econômico, científico, tecnológico, de políticas públicas, de saúde, de educação. Com relação às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o ministro do Esporte disse que uma missão britânica vem ao Brasil acompanhar de perto a preparação dos Jogos. A ideia é que nós tenhamos a participação de uma missão britânica acompanhando os Jogos Olímpicos no Brasil, antecipando problemas que são comuns na realização desses Jogos, antecipando soluções na área de mobilidade urbana, de recepção, de construção da Vila Olímpica, de construção das quadras dos estádios. Eu creio que nós pudemos, principalmente com Londres, que é a experiência que vamos ter mais recente, e também com Pequim, importantes lições a adotar para a construção da Olimpíada do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte participa da comitiva da presidenta Dilma Rousseff, que estará na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Londres, nesta sexta-feira.